De bicicleta a correr ou a caminhar, centenas de pais natais passaram pelas ruas de Vila Praia de Âncora e caminha este domingo. Acho isto excelente, acho que é uma boa ideia. Isto não só por a camaradagem, mas pronto, por o ambiente todo e por a época natalícia, é que tudo isto é bonito, não é? O que é que acha desta iniciativa? É ótima, está toda a gente feliz, está toda à espera do Pai Natal e acho que está a ser uma iniciativa boa. Acho-me uma boa iniciativa, quer dizer, promove o turismo e a região, acho que acho uma boa iniciativa, acho que devia-te continuar. Miguel Alves também entrou no espírito natalício e como tem sido o hábito participou naquele encontro desportivo de Pais Natais. Esta é mais uma iniciativa englobada no nosso projeto de dinamização do comércio local, da aposta neste Natal, que queremos que seja um Natal feito aqui na nossa terra, nas nossas vilas e é uma iniciativa muito feliz. É uma iniciativa que apela à união de todo o Conselho, porque trata-se de uma caminhada e de uma corrida e de um passeio de bicicletas que vai de Vila Praia de Ancora até Caminha, de muita cor, de muita alegria, de tudo o que tem a ver com o Natal, englobado nesta programação que nós temos forte de 40 dias e 40 eventos aqui no Conselho de Caminha. A iniciativa é da responsabilidade da Associação Triátil de Caminha e Desnível Positivo e conta com o apoio da Câmara Municipal de Caminha, das Juntas de Freguesias de Caminha e Vila Aralho, Moledo e Cristelo e Vila Praia de Ancora.